Informações do Mercado da Bola Antes eu quero agradecer pelos 22 mil Rumo aos 23 mil Muito obrigado a todos os inscritos Quero só agradecer a Deus Agradecer a todos vocês que vem ajudando o canal Muito obrigado Por quem esteve conosco E quem está chegando agora O momento aqui está chegando nesse vídeo Muito obrigado também galera Vamos que vamos, vamos pra cima A informação aqui do vídeo que a gente começa No Mercado da Bola é sobre o Corinthians O Corinthians acertou a contratação Do treinador Antônio Oliveira Os paulistas pagaram a multa recisória No valor de 1 milhão de reais para o Cuiabá E o treinador Hoje já teve essa oportunidade De conceder o seu primeiro treino E além disso também quer pedir reforços Durante a temporada Para o Corinthians se reforçar melhor Não em quantidade, mas em qualidade Que no momento Corinthians Não foi muito bem ao mercado E não contratou jogadores pontuais E ele mesmo quer trazer alguém de confiança Do Cuiabá O Internacional manifestou interesse No goleiro Gabriel Que no momento está afastado Da equipe do Curitiba O goleiro se destacou em 2023 Pela equipe Onde ele teve bastante oportunidades Onde foi contratado E pôde estar mostrando seu serviço Ele iria para suprir a ausência Do goleiro Ivan Guaresma Que vem se lesionando bastante Durante a sua carreira E isso não vem ajudando muito Porque o Internacional Vem tendo que ter que contratar Toda vez um goleiro numa temporada O lateral direito Damien Soares De 35 anos Do Getafe Da Espanha Foi anunciado como Oitavo reforço do Botafogo Para a temporada De 2024 Contrato é até o fim De 2025 Demitido no Corinthians O interino Na derrota Para o Santos O auxiliar Tiago Kozlowski Foi demitido Do Corinthians Com cerca de Um mês Pelo clube Apenas Outra informação É sobre uma troca Troca de zagueiros Fortaleza confirmou A chegada do zagueiro Cussevich Que já teve passagem Pelo Palmeiras E também Teve uma oportunidade O Coritiba De contratar um zagueiro Que vem do Fortaleza Marcelo Benevenuto Se transferiu Para o Coritiba Até já foi apresentado Uma outra informação É do Bahia O Bahia Oficializou A contratação Da Takan Oscar Estupinan O jogador Que pertence Ao Rum City Da Inglaterra Assinou o contrato De empréstimo Até o final Da temporada De 2024 O Fortaleza Comunicou O acordo De compra Junto Ao Floresta Ao atacante Arley Barros O Tiro Colossear Ense garantiu 60% Dos direitos Econômicos Do jogador Se esse jogador Tiver uma oportunidade Galera De ser um jogador Que suba Para o profissional Vai mostrar O seu talento Porque ele é Muito bom jogador Série B O Guarani Demitiu O treinador Humberto Lousa Após a derrota Para o Limeira Além dele O auxiliar Ricardo Churva E o preparador físico Marcelo Roling Também foram demitidos Do cargo E a outra informação Para fechar O nosso mercado Da bola de hoje É sobre Afonso Davis Real Madrid E o Liverpool E o Liverpool Entrou em jogo Para contratar O lateral esquerdo Afonso Davis Que tem um porte físico Muito bom O camisa 26 Do time inglês Um dos principais Da equipe Tem convivido Com problemas físicos Além de uma lesão Recente Que o deixou Fora de 21 partidas E deixou Um vazio Muito grande No bar de Monique Porque ele é um dos principais Jogadores da equipe Alemã Apesar da importância O Liverpool Estaria buscando Um substituto Para o jovem Robson Que deve sair O jogador Tem 29 anos de idade Atualmente Afonso Davis Tem como Real Madrid O principal clube Interessado Pelo seu futebol Mas além do Liverpool O atual campeonato Champions League Manchester City Também pode estar Monitorando o jogador Mesmo com a contratação Recente de Guevarde Ou seja Galera O Afonso Davis Ele tem uma oportunidade Muito boa Talvez De ir ou para o Real Ou para o City Ou para o Liverpool Que são três grandes clubes E três clubes Que tem bastante história Dentro do futebol E em si também Durante toda a temporada Que disputam títulos Lá em cima Tanto na Champions League Como na Premier League Cada um batalhando Pelo seu Cada jogador Correndo pelo seu O Afonso Davis Que é um jogador Que tem contato Até 2025 Mas é bem provável Que possa estar deixando A equipe alemã Como eu disse para vocês De acordo com o portal Fijages.net Valeu galera Os Reds procuram Substituto Imediato Para o Robson Ou seja Robson Também é um grande jogador Um cara excepcional Tem um porte muito bom Marca bem Cruza bem Uma visão fantástica De jogo E o Afonso Davis Nem se fala Que para mim Na posição dele Não tem melhor do que ele Ele é um jogador Excepcional É um craque de bola Tem tudo para ir Para o Real Madrid Talvez pode ser Que nem surja no Real Madrid Se surja em outra equipe Surja em uma equipe Que talvez ele seja Um jogador Que tenha mais oportunidades Um jogador Que seja mais visto Independente de qualquer coisa Que para mim Estaria sendo visto Em qualquer equipe Que ele for jogar Uma possível Champions League Como ele já está Acostumado E é um jogador Que tem crescido Bastante no futebol Mundial Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Ativa as notificações No todas Para não perder Os nossos vídeos Do canal Que o Youtube Às vezes não recomenda Mas é isso aí galera Tamo junto Até a próxima Tchau E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri